com critérios diferentes. É convidado neste grande jornal, Vítor Coelho, da Ordem dos Psicólogos. Boa noite, bem-vindo. Até lhe pedia para começarmos pelo rácio. A relação onde existente cada profissional para o número de alunos existentes em Portugal. Qual passa a ser a partir deste ano o letivo e qual seria a ideal? O ideal seria, a nível europeu e americano, o que eles recomendam são um psicólogo por mil alunos. Nós não temos, no cenário português, uma certeza que este rácio não necessita de ser incrementado pela situação de crise que estamos a passar de momento. Nós em Portugal, o ano passado, tínhamos um psicólogo para 1.750 alunos. E muitas escolas sem psicólogo. De qualquer das formas, com a redução de psicólogos contratados, apesar do aumento de 5, temos uma redução na realidade de 40, porque 80% dos psicólogos passam a meio tempo. Estamos aqui a falar de um agravamento e um desfazamento do que são as recomendações internacionais. O Sindicato Nacional dos Psicólogos fala em um psicólogo para cada 4 mil alunos. Será este o rácio a acontecer este ano? Existem agrupamentos em que existem um psicólogo por 4 mil alunos. Mas, como rácio geral, devemos estar muito próximos dos números do ano passado. Um por 1.800, um por 1.750. Mas, na prática, o que acontece para muitos profissionais é que, apesar de haver este pequeno aumento no número de psicólogos nas escolas, a área de abrangência passa a ser maior. Não se trata de um aumento. Porque, se pegarmos em 40 pessoas que estavam a trabalhar a tempo inteiro, o ano passado, e substituímos por 40 pessoas que estão a trabalhar a meio tempo, aliás, 80 pessoas, estamos a falar de uma redução de 40 psicólogos. E as 5 vagas extras não compensam isso nem de perto nem de longe. E, naturalmente, que os psicólogos estão a trabalhar a tempo inteiro. É lhes pedido para assegurar agora responsabilidades, por, às vezes, dois mega agrupamentos. Aí, geram-se as situações de um psicólogo a trabalhar com 4 mil alunos, 5 mil alunos, e psicólogos que vão ter de passar mais tempo a deslocar-se de escola para escola, do que a prestar apoio psicológico e efetivo e orientação nas escolas. E, tal coisa, ajude-me só a perceber. Quando um psicólogo tem que trabalhar com 4 mil alunos, num ano letivo, que não é assim tão extenso, ele consegue ouvir todas as crianças ao longo de um ano escolar? Não. Um psicólogo nunca trabalha com os 4 mil alunos. Mas, entre os 4 mil alunos, um psicólogo faz um trabalho mais geral de prevenção primária, que todos os estudos internacionais apontam que é a melhor forma de poupar dinheiro em futuras intervenções, tanto no sistema de saúde como no sistema de prevenção, a nível do que é o aumento da criminalidade e dos comportamentos desviados. Há estudos ingleses que provam que investir neste sistema de prevenção primária e no desenvolvimento de competências dá retorno, por exemplo, 37 libras por cada libra investida. Depois, o psicólogo trabalha com um grupo mais restrito, que são uns que precisam de uma atenção maior, como, por exemplo, na orientação escolar e profissional. Muitas vezes, alunos de nono, décimo segundo ano, precisam pôr aí na decisão de como prosseguir e o que é que vão fazer a seguir. E ainda um terceiro grupo, que são os alunos que passam por dificuldades e que requerem apoio psicológico a nível escolar e que necessitam de uma atenção muito mais constante. Ora, ao reduzir para 18 horas no agrupamento, por exemplo, 1.500 alunos, algumas destas coisas vão deixar de acontecer. Ou, todas elas passam a acontecer para muito menos alunos. É impossível para um psicólogo acompanhar 4.000 alunos no ano. Peter, eu perguntava-lhe no seu objetivo o que é que falha e se, de alguma forma, isto acontece apenas por uma lógica financeira. Nós não compreendemos que o aconteça por uma lógica financeira porque não há uma poupança de dinheiro. Os psicólogos têm contratos, os psicólogos contratados têm contratos muito precários, o seu nível de vencimento é baixo. E o tipo de dinheiro que se pouparia nisto é imediatamente gasto por três situações. O aumento das pessoas que, por não ter um processo de assistência, da orientação, acabam por ir para ofertas em ensino que não são mais adequadas, aumentando o insucesso. E, portanto, geram logo mais despesa. Depois, o aumento da referenciação de alunos para sistemas como as Comissões de Proteção de Crianças e de Jovens e para o sistema de saúde. E o acompanhamento do aluno no sistema de saúde é muito mais caro do que o acompanhamento do aluno preventivo e de apoio na escola. Logo, aí há um aumento do gasto e não há uma redução do gasto. O pouco de dinheiro que não se gasta num espaço de seis meses a um ano está a gasto em outros sistemas. Deixa o Ministério a gastar. O Ministério da Educação, talvez, passam a gastar outros mistérios, outros temas. Como é que isto se compreende? Não se compreende. E quais são, neste momento, os critérios de concurso e depois de posterior colocação? É um panorama muito divergente ao longo de todo o país porque estamos a falar de contratações de escola. E as contratações de escola, cada escola tem a possibilidade de introduzir algumas alterações e de introduzir alguns elementos próprios. O que torna extremamente difícil, torna um verdadeiro mosaico para os profissionais que estão à procura de colocação. Mas, no geral, há alguma predileção por manter pessoas que têm experiência. Mas não há nada que a gente possa dizer é assim. E nesta escola, ou neste conjunto de escolas, há aqui um elemento de estabilidade e de continuidade. Algumas escolas, alguns agrupamentos, já há anos anteriores, sobretudo, quinto, sexto ano, têm feito alguns trabalhos com jovens ao nível dos clubes de inteligência emocional e outros grupos semelhantes. Estes psicólogos escolares contratados fazem também este trabalho ou isto já são projetos extra? Os psicólogos contratados fazem um conjunto de trabalhos. Podem cobrar nestes trabalhos ou podemos estar perante psicólogos que não são afetos ao Ministério da Educação ou, às vezes, os próprios serviços de psicologia e orientação das escolas desenvolvem alguns trabalhos nesse sentido. Portanto, consoante a escola, consoante o profissional de psicologia que estará a desenvolver estas atividades. Mas, sim, existem psicólogos também contratados nestas atividades. Vítor Coelho, agradeço-lhe a presença neste grande jornal. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.